Oi gente, tudo bom com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, gente, vou fazer um spardê aqui com vocês, vou fazer todos os processos da minha unha, cabelo e tudo. Acabei de finalizar meu spardê e vou mostrar pra vocês passo a passo. Então, gente, se você já não é inscrito, se inscreve nesse canal, deixa muito like aqui pra mim, gente. Estamos rumo a 4 mil inscritos, tô muito feliz por isso. Se você pulou aqui de paraquedas e não me conhece, gente, isso foi muito legal. Se inscreve aqui nesse canal pra fazer parte dessa família e ativa o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo. E agora chega de enrolar, gente, e bora pro passo a passo do nosso spardê. Vou começar, gente, nosso spardê com o nosso teste de mechas, porque vou fazer o meu platinado, gente. Gente, eu uso essa marca aí que é muito boa pra poder desflorir o cabelo. Essa marca, ela abre até 6 tons, vocês viram aí. Se vocês querem adquirir esse produto, ele é muito bom, gente. Não é publi, mas ele é muito bom mesmo, ele abre o cabelo super fácil. Então, eu tiro o print aí da tela pra vocês poderem utilizar esse produto. Gente, eu aplico no cabelo inteiro, vocês percebem que abriu muito rápido. Porque o meu cabelo tá preto, então a intenção é abrir muito rápido. Aí ele começa a ficar meio avermelhado, mas vai chegar lá, gente. E é óbvio que o meu cabelo, ele tava com relaxante. Então, com certeza, eu vou ter um pouquinho de queda, no caso, nas pontas do cabelo. E pra ajudar mais ainda no processo de descloração, eu vou usar essa toca térmica aí, gente. Só colocar na tomada, aguardar alguns minutinhos e esperar começar a esquentar. E esquenta muito. Gente, eu tô tentando não surtar. Eu tive um corte químico, meu Deus. Eu tô, eu tô, meu Deus, eu tô estruturada. Enfim, tive um corte químico no meu cabelo, por isso que eu tô aqui de boné. Eu vou agora no salão, ver se eu consigo cortar. Mas provavelmente deve dar pra cortar bem baixinho, mas vai dar. Eu vou mostrar pra vocês, gente. A cura, a cura, a cura do Luca. Olhando assim, aqui pra cá, parece que ele tá perfeito. Gente, mas o meu cabelo, ele caiu. Olha só. Caiu aqui. Caiu aqui. Aqui atrás? Olha só. Tá enorme. Atrás tá ok. Mas ele caiu aqui, gente. Olha aqui. Eu tô rindo, mas é de nervoso. De nervoso. Olha só. Quando eu faço assim, não sei se na câmera dá pra mostrar, mas sai caindo um farelinho. Ah, não. Tá vendo? O que dá pra ver? Cara. Mas eu fiquei loira. Tá, fiquei loira. Loira não, platinada. Mas caiu, né? Ai, meu Deus. Meu Deus. Gente, já fui cortar meu cabelo. Ficou lindo, maravilhoso. Perfeito. Adorei. Agora, eu vou fazer as minhas sobrancelhas, gente, porque minhas sobrancelhas estão precisando ser tiradas esses telinhos aqui. Agora eu vou fazer ela. Eu vou aproveitar que tá clara e linda. Em seguida, eu vou fazer as minhas unidas. Gente, ó. Esse espardeio. Tá sendo um sufoco, sabe? Ainda bem que eu consegui consertar o meu cabelo. Graças a Deus. Ainda bem que eu vou fazer as minhas sobras. Ainda bem que eu vou fazer as minhas sobras. Partiu, gente, fazer as minhas unhas. Eu vou usar esse esmalte da Risqué, que é só laranja, gente, que eu sou apaixonada. Eu só dei duas passadinhas, gente, e ficou incrível. Incrível, gente. Tchau. 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 Gente, voltei. E, gente, tô aqui no segundo dia. Vou fechar a janela porque tem barulho. Já viu, né? Ai, não tem como fazer esse conteúdo com barulho. Bom, gente, já voltei. Tô aqui no segundo dia. Falando pra vocês que ontem eu tive uma... Um corte químico, na verdade, meu cabelo, ele tava mais ou menos desse tamanho. E hoje ele tá bem assim. Eu estou praticamente carequinha aqui. Ele cortou bastante. Eu já tive coisa que eu disfarçava aqui. Dá pra vocês perceberem que aqui e aqui tem uma diferença. E aqui também. E foram os buracos que tem na cabeça toda. Mas eu acordei bem feliz com o meu cabelo. Tô melhando espelho. Tô me achando muito bonita. Estranho que... Foi a primeira vez que eu pintei meu cabelo de louro e eu me senti estranho. Não, segunda vez. Foi a primeira vez que eu pintei meu cabelo de louro. E agora quando eu voltei pro louro, retornei pro louro depois de três meses, eu senti, sabe? Me senti muito diferente, gente. Muito diferente. Mas, enfim. Bora lá continuar com a nossa spa day. Hoje é sábado, gente. Já fiz as minhas unhas ontem. Olha como ficaram lindas as minhas unhas. Fiz as minhas sobrancelhas também. Tirei um pouco de pelo. Porque não tenho muito, né? E a minha micro até hoje eu não fui retocar. Falando que você tinha que ver pra eu poder retocar a minha micro. E arrumei meu cabelo ontem. E agora eu vou cuidar, gente, da minha pele. Só que antes eu vou tirar essa blusa aqui. Que tá um pouco quente. Tampouco não. Tá quente. Eu acordei com frio, mas agora já tá quente. E, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Ontem eu utilizei essa ceira aqui. Depiladora, né? É uma ceira, né? Depilatória, na verdade. É cremosa. Cremosa, né? De maracujá. Com extrato de maracujá. É pra blusa, piscilas e virilhas. Isso daqui, ó. Muito boa, gente. Tô chateada porque ela acabou. Acabou, gente. Só tem só isso aqui, ó. E dá pra fazer só uma axila. Enfim, eu vou depilar mais axilas com essa ceira aqui. E eu mesmo que faço minha depilação, gente. Pra quem já me conhece aqui no canal, é um pouquinho antes. Não tão antes, né? Mas lembra que eu comprei essa ceira aqui. E comprei até aqueles... O papel que usa pra poder puxar. Só que eu não me adaptei com o papel, mas com a ceira eu me adaptei, gente. Mas aviso uma coisa pra você. A primeira axila foi super de boa. Tava corajosa e tudo mais. Na segunda, meu povo. Doeu pra caramba. Não adianta no que sempre dói, gente. Não adianta. O pelo pode estar pequeno que sempre dói. Agora chega de enrolar. Bora cuidar da pele. E para nós cuidarmos da nossa pele, eu vou utilizar esse sabonete aqui, gente. Que eu vou desenhar o que eu faço pra vocês. Esse sabonete aqui foi um pouco carinho. Eu acho que foi uns 40 reais. Pra mim é caro. Cara, ele é muito bom. Cara, muito, muito bom esse sabonete. Ele deixa a pele... Ele é dessa marca aqui, ó. Tá vendo? Gente, ele deixa a pele com um cheiro tão gostoso. Com uma refrescância. Bom, molhei um pouco o meu rosto. Agora eu vou aplicar esse sabonete aqui. Por que não usar isso daqui, né? Que ele é um... Até soltou a capinha aqui. Tá vendo o barulho? Ele tem várias funções, ó. Vou fazer isso aqui. Aí dou uma ligadinha aqui. E começo a aplicar no meu rosto. Gente, agora eu vou passar essa máscara aqui de pepino. Que é uma máscara facial refrescante. É... Que tá dizendo aqui... Dê adeus às olheiras. Se bem que eu tô com um pouquinho de olheira. Tô olhando aqui no espelho, eu tô com um pouco de olheira. Vou passar ela no meu rosto. Ela tem um cheiro muito bom também. É... A maioria dos produtos que eu estou usando aqui, gente. É tudo refrescante. É tudo pra deixar a pele mais fresca e tal. Então, é muito bom. Vou passar ela no rosto inteiro. Nossa, que aí? Especialmente nessa parte aqui de baixo dos olhos. Bom gente, eu passei a máscara no meu rosto. E tá dizendo aqui que é pra deixar ela agir por 20 minutos. Vou contar aqui no meu telefone. E daqui a pouco eu volto. Eu vou mostrar o resultado pra vocês. Ela fica assim mesmo. Eu passei bem aqui embaixo por causa das olheiras e tudo mais. E ficou boa, gente. Vamos ver se dá uma acalmada na pele. Ela é de pepino. Aqui ó, a máscara é de pepino. Muito boa ela. Ela foi muito baratinha, gente. Muito baratinha mesmo. Agora eu só vou esperar agir. Bom gente, agora eu vou usar esse serum que foi super baratinho pra poder ajudar a acalmar a pele. Esse serum, ele é anti-estresse, gente. Ele é muito cheiroso e muito refrescante. Vou utilizar também, gente. Esse protetor solar da Remil, gente. Sem brincadeira. Esse protetor solar, ele é muito bom. Ele dá uma aparência maravilhosa pra pele. A princípio, quando eu passo na pele, parece que vai deixar a minha pele um pouco mais desbranquiçada e tal. Parece que não é do meu tom. Mas quando você vai aplicando, ele fica uniforme na pele, gente. Ele é maravilhoso. Ele deixa a pele maravilhosa. Passo também, gente, uma sombra nas minhas sobrancelhas. Pra poder realçar. Porque esse protetor solar, ele dá uma apagada na minha micro. Então, eu venho com um pouco de sombra pra poder realçar, né? Voltar de novo com a minha sombra que foi apagada pelo protetor. Gente, eu acho que vocês conseguiram me entender, né? Então, gente, aplicando a sombra em toda a minha sobrancelha pra ficar bem uniforme, bonitinha. Em seguida, gente, eu venho com o corretivo pra poder corrigir minha sobrancelha também. Eu venho com o corretivo, gente, e mais ou menos eu tô na minha pele pra poder ficar bem bonitinho também. Pra não deixar minha pele muito marcada, porque eu quero uma maquiagem bem natural mesmo, tá? Uma maquiagem com a aparência de não estar maquiada. E eu venho também, gente, com o rímel. Esse rímel é maravilhoso. Gente, ele deixa os meus cílios maravilhosos. Bem em pézinho, com aquele volume maravilhoso. E eu amo ele. Bom, gente, finalizando o nosso glow up. Eu passei uma maquiagem, fiz aqui uma com a minha sobrancelha. Dei uma ajeitada nos meus cílios, minhas unhas, tudo ok. Gente, tô muito feliz. Agora eu tô muito linda com esse cabelo. Aquele processo meu de assustada, aquela coisa toda, já passou. Tá tudo perfeito, bonito. E eu tô me amando. Tô achando maravilhosa. E esse espardeio, gente, nada mais é que pode melhorar um pouco a nossa autoestima. Não que a minha autoestima depende de cabelo, de unha e tudo mais. Mas pra que eu possa me sentir melhor com essas coisas que a gente faz, que a gente se cuida. Porque pelo fato de eu estar trabalhando muito, não estava tendo tempo pra poder me cuidar e tal. Nem estava com vontade, né? Então eu decidi gravar esse vídeo pra poder esperar vocês, pra vocês poderem se cuidar. Não deixar que os momentos difíceis da vida deixe vocês, como posso explicar. Deixo vocês tristes, chateadas e tal. E eu quero, gente, encerrar esse globo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado desse globo, barra, espardeio, enfim. Tô muito feliz por estar cuidando de mim e eu me sinto bem melhor assim, né? Depois de autocuidado, porque eu acredito que quando a gente tem tempo pra se cuidar, a gente se sente bem melhor. Então aproveita, se você não tá tendo tempo pra poder se cuidar, aproveita e põe o seu skincare em dia, o seu espardeio em dia também, que faz muito bem. E é isso, meu povo. Espero que vocês tenham gostado muito. Me segue aqui nesse Instagram, TikTok e Pinterest. E me segue também, gente, aqui no canal. Se inscreve aqui no canal, deixe seu comentário. Fala pra mim se vocês gostam desse tipo de vídeo, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!